Aconteceu agora, STF desmascarado, o mundo agora conhece toda a verdade. O mundo começa a olhar para o STF brasileiro, com as atitudes de Alexandre de Moraes e Barroso, principalmente esses dois, e começam a ver uma verdade que muitos no exterior não conheciam. Vamos falar sobre isso, que está colocando muita preocupação nesse juízo. Não somente o mundo agora fala e entende e vê toda a verdade, como uma pesquisa saiu agora dizendo o que o povo brasileiro pensa dessa Suprema Corte. Interessantíssimo. Também vamos falar sobre o conflito. Hoje de manhã mostramos para vocês que os Estados Unidos entra nesse conflito. Os Estados Unidos atacou duas bases que estavam na Síria, supostamente bases do Irã, que estavam na Síria. Vamos falar isso com você. Também vamos fazer um giro de notícia. Temos no final do vídeo algumas perguntas que algumas pessoas colocaram, alguns questionamentos que nós vamos responder. E claro, e o Lula derretendo. O Lula continua derretendo. Parece-me que hoje é o aniversário do pior presidente que já existiu no Brasil. O presidente que quebrou o Brasil, o presidente que destruiu o Brasil, o presidente que fez uma campanha de ódio para o Brasil, o presidente que mais mentiu e talvez o que mais roubou na história brasileira. Galera, meu nome é Fábio aqui do canal Vida Gringa. Se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha. Compartilhe com seus amigos. Jogue esse vídeo em todos os grupos de WhatsApp, grupo de Telegram, para que a gente alcance o maior número de pessoas possível. Temos que nos unir. É momento da direita estar unida para que a gente possa ver o governo Lula derretendo. Para que a gente possa se levantar e salvar o Brasil dessa destruição. Porque esse ano o Lula ainda está colhendo o que o Bolsonaro plantou. O Bolsonaro foi aquele presidente que mesmo com tantas dificuldades, com tanta guerra da política, com tantos problemas como pandemia e guerra, o Bolsonaro conseguiu entregar um país com superávit. Ou seja, pegou um país quebrado e entregou um país positivo. O Lula já destruiu tudo que Bolsonaro tinha deixado de positivo, já começa a afundar. Imagina o ano que vem, que ele não terá mais como colher aquilo que Bolsonaro plantou. em 2024, ele terá de colher aquilo que o taxar de ele plantou. Aí você vai ver o problema que vai dar. Então vamos lá, galera. Vamos entrar direto ao assunto do que eu estou falando aqui dos Estados Unidos, da Europa e do mundo. Vou pegar essa matéria aqui no Diário do Poder, que fala sobre essa matéria. Vamos lá. Olha só isso aqui. STF é parte da indústria da censura. Diz manifesto de 21 páginas. O manifesto de vários intelectuais, de 21 páginas, ele coloca o STF brasileiro como a indústria da censura. Lembra você que durante as campanhas houve várias censuras contra o presidente Bolsonaro. As censuras eram censuras direcionadas a um lado só. Nós temos exemplos de Paulo Figueiredo censurado, exemplos de Constantino censurado, exemplos de vários jornalistas que estão sendo censurados no Brasil. E as pessoas têm que entender o seguinte, por exemplo, o Monarque foi censurado também pelo Alexandre de Moraes. E eu não concordo em absolutamente nada que o Monarque fala. Na minha opinião, o Monarque é um moleque que fuma demais aquele negócio e não sabe o que fala. Mas nem por isso ele deveria ser censurado. Você não quer censura. O que nós acreditamos é que você luta contra a desinformação com mais informação. Você tem a internet. Se você tem um problema na internet, a solução do problema da internet é a própria internet. Ou seja, o problema da desinformação, você tem grupos que propagam fake news, grupos que propagam conspiração. Então, a própria internet tem que combater de qual forma? Mostrando a verdade para essas pessoas. E aí cabe a cada um acreditar no que quer acreditar. Quer acreditar, acredita. Não quer? Beleza. Cada um acredita no que quiser. Tem gente que acredita no Lula. Tem gente que acredita em Papai Noel. Então, por que você não pode acreditar no que você quiser? Então, essa é a nossa visão. Mas nós mostramos a verdade. Aí, se o cara escolhe a mentira, o problema é dele. Um dia ele acorda. Então, combater a desinformação é com mais informação e não com censura. Assim que pensa. E lembra você que a Suprema Corte Brasileira, principalmente o Barroso e o Alexandre de Moraes, eles querem uma lei para regulamentar. Ninguém vai dizer censura. Nenhum ditador, nenhum ditador no mundo vai dizer ao povo brasileiro ou qualquer pessoa no mundo que ele vai criar uma lei de censura. Ninguém vai dizer isso. eles irão dizer que vão criar uma lei para regulamentar. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a palavra eu vou regulamentar a internet. Porque, se você tem um ditador, ele também diria eu vou regulamentar a internet. Ele não vai dizer para o povo que ele vai censurar. Ele vai usar uma palavra bonitinha e quer dizer a mesma coisa. Então, é mais ou menos isso. Então, eles querem regulamentar a internet. Eles querem mudar. Eles sabem que a internet abre a mente de muitas pessoas. Eles sabem que a internet tem feito um grande trabalho pelo Brasil e pelo mundo. Então, eles querem regulamentar. Então, nós temos que ficar de olho aberto para essa regulamentação. E, por isso, essa matéria aqui é tão importante. Porque ela é o primeiro passo de mostrar quem a Suprema Corte é. E aí, outros passos seguirão. Exatamente esse é o ponto. Vamos lá direto lá. Vamos lá. Vamos lá. STF é parte da indústria da censura. Quem é que concorda? Você acredita que eles fazem parte do problema? Bota uma mãozinha rosa aí. Quem acredita? Fábio, realmente, eles fazem parte do problema. Fazem parte da censura. A indústria da censura. Diz manifesto de 21 páginas. Declaração de Westminster situa judiciário brasileiro entre aventuras autoritárias no mundo. A publicação de declaração do Westminster pela liberdade de expressão traz adesão de 141 personalidades de 21 países entre ativistas acadêmicos, jornalistas, escritores e artistas. Excita o Legislativo da Alemanha e a Suprema Corte Federal Brasil como entidades responsáveis por criminalizar o discurso político. Lembrando a você, pessoal, que nessa publicação não eram só pessoas de direita, não, tinham pessoas de esquerda, pessoas com a visão libertária, pessoas com a visão conservadora, pessoas com a visão liberal, marxista, tinha de todos os lados, tá? Então a gente tem que entender para não dizer que é um negócio de direita. O manifesto reúne adesões diversas como o do psicólogo conservador canadense Jordan Peterson. Eu não sei se você conhece o Jordan Peterson. Ele era um liberal que agora se declarou conservador, mas é sensacional canadense, faz grande sucesso aqui nos Estados Unidos. O pensador marxista esloveno eslavositek, sei lá, o zoologo ateu Richard Dawkins, o jornalista cristão pera... Então você vê, tem marxistas, tem conservador, tem liberal, tem tudo. Narlock falou ao jornal Gazeta do Povo sobre fundamentação do manifesto e disse que o atual momento da história só tem precedentes nos registros passados de 100, 200 ou 300 anos. Um lado censura o outro, um lado censura o outro. Depois é alvo ele próprio da censura, até que ambos entrem em acordo sobre a importância de ser livre para se expressar. Ele cita Israel como referência em matéria de liberdade de expressão e diz que já entrevistou no parlamento israelense deputados de origem árabe que manifestam abertamente que querem que o Estado seja extinto. Essa liberdade daria calafrios no Alexandre de Moraes. Iranizou. Ironizou. Coisa de maluco, né? Você vê que Israel com essas idiotices que o Lula fala todos os dias, Israel tem um juiz na Suprema Corte que é árabe. Ou seja, você tem uma ideia como que pode ser um apartheid se vários palestinos têm residências, têm casas, têm profissões, têm alto escalão dentro de Israel. Então eles são os idiotas que falam isso. Tal interferência no direito à liberdade de expressão suprime discussões legítimas sobre questões de interesse público, urgente e mina os princípios fundamentais da democracia representativa. Detalhe o documento. a completa e completa. Reconhecemos que palavras podem, às vezes, causar ofensa, mas rejeitamos a ideia de que sentimentos feridos e desconforto, mesmo que agudos, são motivos à censura. A expressão aberta é o pilar central de uma sociedade livre e é insensual para responsabilizar governos, empoderar grupos vulneráveis e reduzir o risco de tirania. A mensagem cita o STF é categórica e também menciona na dinâmica de outros países iniciativas semelhantes ao PL da censura ventilado pelo governo Lula. O Legislativo da Alemanha e o Supremo Tribunal Federal do Brasil estão criminalizando o discurso político. em outros países, medidas como o Projeto de Lei Discurso de Ódio da Irlanda e Ato de Crime de Ódio da Escócia, o Projeto de Lei de Segurança Online do Reino Unido e o Projeto de Lei Desinformação na Austrália ameaçam restringir severamente a expressão e criar um efeito inibidor. Então aqui eles mostram, isso aqui é interessante, pessoal, porque isso aqui começa a se espalhar para o mundo todo e o mundo todo começa a ver. Então a corte brasileira está na indústria da censura. Então eles começam a procurar a saber mais e mais e mais mais pessoas no Brasil estão abrindo casos contra a corte brasileira. Casos aqui nos direitos humanos, casos de perseguição política, casos de ditadura, várias dessas coisas estão chegando aos tribunais aqui nos Estados Unidos e isso é bom. porque ele vai sendo documentado o que tem sido feito e agora esse discurso ele vai para o mundo todo, o mundo todo começa a ver e questionar a Suprema Corte brasileira. Por isso que você vê agora o Barroso se expressando, o Barroso dizendo que ele não está aqui para agradar ninguém, o Barroso se exaltando como sempre. Então a gente começa a observar isso, então é importante que mais e mais dessas coisas aconteçam. então preste atenção que o mundo começa a olhar para o Brasil. Vamos na segunda pauta falar um pouco dos Estados Unidos, Israel, esse conflito que está acontecendo. Vou botar aqui um ponto interessante que é um dos candidatos à presidência dos Estados Unidos falou sobre isso. Vamos lá. Olha isso aqui, pessoal. Ron DeSantis, que é o candidato número dois pelos republicanos, ele está perdendo para o Trump. Ron DeSantis, deixa eu botar em português, vamos lá. Ron DeSantis pede a destruição da economia iraniana após os ataques aéreos dos Estados Unidos em resposta aos ataques de tropas e afirma que Biden enriqueceu a República Islâmica ao renunciar às sanções. Bom, aqui está a cagada e por que a gente não gosta do Biden. Vários motivos. o Biden ele simplesmente afrouxou as sanções contra o Irã. E isso é muita burrice, é muita falta de inteligência, é falta de capacidade. Por quê? Porque todos nós sabemos que o Irã ele patrocina até mesmo a guerra contra a Ucrânia. Agora, pensa comigo. Os Estados Unidos apoiam a Ucrânia junto com o mundo. O mundo livre apoia a Ucrânia contra a luta dos invasores russos, os ditadores, os comunistas russos. Só que os Estados Unidos mandam milhões e milhões para a Ucrânia e o Irã eles enviam drones e armamentos para a Rússia. E os Estados Unidos vai através do imbecil do Biden abre sanções para que o Irã faça mais dinheiro. Aí você fala assim, como é que pode? O Biden, o Obama liberou dinheiro para o Irã. E eu explico para você, não é dinheiro dos impostos dos americanos. Não é isso. Era dinheiro do Irã. Sim, era isso. Mas esse dinheiro de quê? É dinheiro para ser usado em quê? É tipo, por exemplo, você tem a Polícia Federal e a Polícia Federal faz uma busca e apreensão na favela e ele prende uma pessoa que tem uma compra de banco, de milhões na conta de banco e a investigação mostra que aquele dinheiro é do tráfico, é dos traficantes. O dinheiro não é seu, o dinheiro é do traficante. O que você faz? Você devolve dinheiro ao traficante? Não, você bloqueia aquele dinheiro. Você não deixa o traficante ter acesso àquele dinheiro. E a mesma coisa, quando os Estados Unidos com o governo, por exemplo, do Trump, descobriu essas granas que era do Irã e outros governos também descobriram, o que fizeram? Bloquearam para que o Irã não use esse dinheiro para o terrorismo. aí vem o Biden, esse horrível presidente e ele simplesmente libera. Ah, mas Fábio, você falou que o Biden nesse momento está fazendo um trabalho bom. Nesse momento, está. Não quer dizer que ele não fez um montão de cagada. Nós temos que ter o equilíbrio, temos que ter a coerência para entender quando uma pessoa faz o que é certo, quando a pessoa faz o que é errado. Nós temos que ter isso. Então ele fez muito errado. Mas na questão de apoiar Israel, ele acertou. Por quê? Porque o Estado americano apoia Israel. O Biden, eu nem acredito que o Biden apoie Israel. Mas o Estado americano apoia. É igual as pessoas me perguntam, Fábio, se o Brasil entra num conflito, esse conflito se escala, torna-se um conflito mundial. O Lula, ele gosta do Irã. O Lula gosta do Putin. O Lula gosta do pessoalzinho ali da Palestina. E tem muitos petistas aí que votaram, fizeram uma carta dizendo que Hamas não era um grupo terrorista. Ou seja, o apoio ao grupo terrorista. Então o que acontece? O Brasil vai ficar do lado dos Estados Unidos ou o Brasil vai ficar do lado do Irã? Aí eu falo para as pessoas, claro que o Brasil vai ficar do lado dos Estados Unidos. Ah, mas o Lula... Mesma coisa. O Estado brasileiro é pró-Estados Unidos. O Estado americano é pró-Israel. Então não importa se o Biden, ele é... O Biden não pode nem ser contra. Se ele é contra, ele cai. Se o Lula for contra, ele cai. Se fosse uma guerra mesmo, o Lula não teria opção se não apoiar os Estados Unidos. Senão ele cairia. Seria derrubado. Ele vai levar uma rasteira. Não tem outro jeito. Entendeu? Então esse que é o ponto. Então o Biden, ele está simplesmente nesse momento ele acertou como um relógio quebrado. Por quê? Porque os Estados Unidos, o Estado é pró-Israel. Então é isso que a gente tem que entender. Vamos lá. Vamos ler o rapidinho aqui. Ron DeSantis apelou à destruição da economia do Irã depois de dois locais controlados pelo Irã no leste da Síria terem sido atingidos por ataques aéreos dos Estados Unidos nas primeiras horas de sexta-feira em relação a uma série de ataques contra as bases dos Estados Unidos. Então foi o que eu li hoje de manhã para você. então o candidato à presidência que é o governador da Flórida ele diz que os Estados Unidos tem que ir para cima do Irã e bloquear bloquear toda a fonte de renda dele que está no exterior tudo aquilo que o Biden liberou tem que voltar a ser bloqueado. Basicamente é isso que ele está dizendo. Então vamos lá. Vamos lá que tem mais coisa aqui para você entender sobre esse conflito. Olha isso aqui. Aviões de guerra israelense lançam ataques aéreos de escala sem precedentes em Gaza enquanto Hamas afirma que as comunicações e internet foram cortadas enquanto o alto escalão do FBI adverte que a operação terrestre se expandirá esta noite com grande força. Então o que acontece? Os aviões agora o Israel está atacando bombardeando Gaza com aviões e caças. Lá no Brasil nós temos o Lula que não menciona mais o Hamas e ele só fala de paz. É o Mandela do piqueniquim. É o Mandela brasileiro. O Mandela cachaceiro. É basicamente isso. Ele quer dizer que ele é o Mandela. O Lula não tem nenhuma capacidade. Tudo que ele fala ele erra. Ele sempre está do lado errado. E aqui é a mesma coisa. Ele ataca Israel chama a Israel de genocida chama a Israel de grupo extremista chama a Israel de insano ele começa a atacar a Israel e esquecer de Gaza. E eu vi várias pessoas até mesmo no grupo do WhatsApp caindo nessa armadilha. Pessoal, entenda Israel não tem outra opção se não atacar e atacar. Israel não tem outra opção se não entrar em Gaza e aniquilar o perigo. Vocês têm que entender que Israel foi invadido por Hamas Hamas destruiu seria equivalente mais de 30 mil pessoas mortas num Brasil por exemplo. Assim, crianças, mulheres, mulheres grávidas coisas mais absurdas existem relatos de que eles torturaram crianças em frente aos pais. É esse o nível que nós estamos falando. E o que acontece? Se Israel não entrar para destruir o Hamas o que você acha que vai acontecer daqui a três semanas? Hamas vai fazer a mesma coisa e isso continuará acontecendo até que Israel tome uma decisão definitiva. Então Israel tomou essa decisão. Israel não vai parar até que o Hamas esteja terminado. Israel deu uma parada agora de acordo com a matéria aqui nos Estados Unidos porque Israel falou se vocês devolverem os duzentos e poucos reféns nós vamos cessar fogo. Então é uma proposta. Só que Hamas não quer cessar fogo. Hamas que é sangue. Hamas não se importa com o seu povo. Isso é tudo mentira. Eles se importam e muitas pessoas falam assim mas Fábio eles são extremistas eles são fanáticos religiosos. Verdade. Muitos deles são fanáticos religiosos e a gente sabe disso. Só que tem alguns fatos interessantes porque muitas dessas pessoas estão recebendo dinheiro recebendo até casas. Eles são fanáticos ou são mercenários? Porque o fanático religioso ele não quer saber de dinheiro. ele não quer saber de receber uma casa. Entendeu? Então está começando a misturar alguns fanáticos religiosos com mercenários que estão lutando pelo Hamas porque o Hamas dá dinheiro para eles. Porque o Irã manda dinheiro para eles. Então acho que é isso que está acontecendo agora e a gente precisa abrir os olhos. Então Israel está atacando muito forte esse momento e vai continuar muito mais agora que teve um míssel um foguete que atingiu um prédio em Israel agora. Então um prédio de pessoas feridas e tal quer dizer olha só então tem que se escalar mesmo agora nos Estados Unidos existe uma preocupação que isso vai se escalar e vamos ter por exemplo o que a gente está vendo vou tentar explicar para você porque tem muitas pessoas preocupadas demais com isso. Vamos lá vou tentar te ajudar aqui para você entender isso aqui. Fábio então uma escalada naquele local quer dizer que uma terceira guerra mundial? não tá não uma escalada ali entre Estados Unidos Irã e todos aqueles países vizinhos vai ser uma guerra local tá uma guerra local para que se escale para uma terceira guerra nós teríamos de ter duas superpotências indo uma contra a outra e nesse caso eu não vejo isso eu vejo se o Irã entrar uma com Israel Estados Unidos vai apoiar Israel contra o Irã a Rússia ele está torcendo para a guerra a China está torcendo para a guerra a China não quer se meter nem no lado nem no outro por quê? porque uma guerra entre os seus inimigos favorece a própria China essa guerra se escalando no meio oriente no oriente médio beneficia também a Rússia porque a Rússia vai ficar ali só na guerrinha dela e não vai ter mais intervenções não vai ter mais tanta ajuda dos Estados Unidos com a Ucrânia ou seja aquela guerra dele será esquecida então esse conflito ali no oriente médio não é um conflito que vai que se se escalar ali automaticamente a gente começa a ficar com medo de uma terceira guerra não é isso nós tivemos a guerra do Irã e do Iraque por anos nós tivemos a invasão aí do Iraque tivemos a questão do Kuwait várias guerras acontecem todos os dias e nenhuma dessas guerras criou-se uma terceira guerra então não se desespere isso pode ser uma escalada mas isso sendo uma escalada ainda não é você com medo no Brasil que você vai ter que entrar numa guerra ainda não é isso não se desespere tá bom? fique com o pé no chão como falei nós iremos dar notícia aqui nos Estados Unidos sobre tudo o que está acontecendo começaram a escalada nós seremos o primeiro a falar pra você sobre tudo o que está acontecendo vamos aqui dar um giro de notícia isso é porque o Lula o Lula ele fala umas coisas assim que lembrando a você que hoje é o aniversário do Lula tá? o aniversário do Lula é hoje só pra lembrar você eu acho que é hoje né? eu li uma coisa assim que o aniversário dele é hoje mas quem quer saber vamos lá Barroso olha isso galera olha isso Barroso sobre decisões do STF estamos lá para desagradar mesmo esse aqui é o presidente da Suprema Corte atual mais ignorante que eu já vi na história do Brasil ignorância no ponto de falta de entendimento falta de conhecimento quer dizer um jumento basicamente então você vê que a resposta dele ao descontentamento do povo brasileiro é dizer que ele está ali para desagradar então a ignorância dessa pessoa é assim um nível que você não consegue nem compreender como que uma pessoa que é juiz da Suprema Corte pode ser tão ignorante o Barroso eu não sou advogado não sou juiz mas é uma questão de senso comum você não está aí para desagradar A ou B você está aí para que a justiça se cumpra a justiça ela sempre vai desagradar um lado mas vai agradar o outro então o seu papel não é estar lá para desagradar o seu papel está lá para fazer justiça cara é o básico do básico que o juizinho que defendia terroristas não entende básico do básico claro que se você faz justiça um lado pode estar desagradado com a sua justiça mas o seu propósito não é desagradar o seu propósito é fazer justiça o seu propósito não é agradar o seu propósito é fazer justiça por isso que nós temos a imagem da estátua cega porque a justiça é isso ela não agrada ou desagrada ela faz a justiça é o que nós vivemos na ignorância da suprema corte é o que nós chamamos de ignorância suprema porque nós temos a ignorância mas como ele é o excelentíssimo ministro então é ignorância suprema vamos lá só que interessante alguns papelzinhos que a gente começa a colocar visita de Dino ao complexo da Maré sem aval do tráfico seria impossível diz policiais boné CPX objeto que viralizou na campanha é usado por apoiadores da posse do Lula governo Lula avalia que intervenção no Rio de Janeiro geraria desgaste da imagem então você vê matéria da Gazeta do Povo matéria do Globo e matéria do Metrópolis aí você pode pensar né aí você pode pensar em tudo que está acontecendo Lula diz que dificilmente cumprirá a meta não quero fazer cortes Lula não vai cumprir metas mas o Lula todos sabiam que não iria cumprir metas todos sabiam que o Lula iria destruir o Brasil e ano que vem vai chegar o Grosso vai chegar o Grosso mesmo ser mulher em espaços de poder é desafiador diz Rita Serano que foi mandada embora pelo Lula rapaz isso aqui é o ápice da hipocrisia ela fez um discurso dizendo graças a Deus de acordo com Lula agora nós temos maioria mulher e eu sou uma mulher de lugar de poder por causa de você ao Lula dá um chute no rabo dela e coloca um homem e cadê as feministas silêncio em todo o Brasil já falei pra você as feministas elas não se preocupam com mulheres o direito da mulher as feministas é um grupo político que se preocupa com a política da esquerda então eles são militantes esquerdistas nenhuma preocupação com a mulher nenhuma zero recuperação foi mais rápida do que esperava diz Lula sobre cirurgia o Lula foi operado pelos melhores médicos do mundo nos melhores hospitais do mundo tendo a melhor alimentação no mundo melhor medicina do mundo melhor fisicoterapeitas do mundo ou seja claro que a recuperação é muito mais fácil do que um ser humano como eu e você Lula elogia Dino e diz que indicação do STF deve sair logo logo precisão nós precisamos trabalhar mais estamos trabalhando bem realmente a imagem do Dino com as cagadas que ele vem fazendo está cada vez mais queimada mas o Dino ainda é favorito para ser escolhido pelo Lula e ainda infelizmente nesse momento poderia ser sabatinado rapidamente precisamos mostrar mais precisamos trabalhar mais para que isso não aconteça o próximo ano deve ser o próximo ano deve se apresentar como difícil na economia diz Lula claro porque o próximo ano você não terá o que o Bolsonaro plantou porque o que o Lula está fazendo o Lula colheu um país com superávit o Lula colheu um país que estava totalmente em place em verde agora o Lula deixou o país para o ano que vem ou está deixando o país para o ano que vem no vermelho então o que o Lula fez nesse ano ele colheu o que Bolsonaro plantou o que o Lula vai fazer o ano que vem ele terá de colher o que ele plantou esse ano só que ele não plantou nada o Lula ele ficou viajando o ano inteiro fazendo cirurgia plástica falando besteiras e taxando o povo brasileiro só que o problema econômico está aí as pessoas estão fazendo menos dinheiro as empresas estão crescendo menos ele está taxando mais está arrecadando menos e o Brasil começa a entrar nessa crise que ano que vem será vista por todo mundo e aí o pessoalzinho que estava no muro o pessoalzinho econômico estético vai começar a sentir a dor a dor que mais dói no povo brasileiro a dor no bolso quando o bolso começar a doer meu amigo aí você vai ver um despertamento geral a galera vai despertar geral nesse nosso Brasil foguete atinge prédio em Tel Aviv e deixa três feridos atingiu um foguete em Tel Aviv Israel mandou os caças e bombardeou Gaza inteiro tem que ser assim tem que ser assim essa é proporcionalidade você manda um míssil a gente manda trinta tem que ser assim Lula não cumpriu o que me prometeu diz cacique porra o cacique levou a volta o Lula não é mole não rapaz o Lula dando volta até em cacique mano até o índio rapaz o Lula não perdoa nem o índio rapaz nem o índio foi perdoado por esse Lula tenha misericórdia o cara enganou geral enganou cacique enganou empresário enganou jornalista enganou analista político enganou geral poxa não sobrou nem pro índiozinho faz o L aí ô índio faz um L cacique depois de ataques Lula compara Rio com faixa de Gaza exatamente o Lula fica do lado dos bandidos do Rio e fica do lado do pessoal na faixa de Gaza sempre é isso sempre é isso não quis enviar o exército não quis enviar ajuda pra resolver o problema do Rio porque tá desgastando a imagem dele a verdade é que Lula colocou mais dinheiro pra propaganda do que dinheiro para defesa isso aí é fato embaixada do Brasil se pronuncia após carro oficial ter sido apreendido com 55 quilos de cocaína de acordo com o que tá falando no Brasil agora o carro tinha sido roubado acredite se quiser de acordo com as notas oficiais aí o carro oficial foi roubado e aí os bandidos usaram o carro oficial pra transportar isso aí então não tem nada que ver com nada dizem por aí que teve até gente sendo demitida mas o carro foi roubado fazer o que? vamos acreditar né pessoal aliados de Lula dizem que entrega da caixa econômica ao Centrão deixou sequelas claro que deixou sequelas o Centrão ele como falei pras pessoas não é o Lula que manda no Centrão é o Centrão que manda no Lula investigados da agressão a Moraes provoca embate interno na PF rapaz um dos carinhas dentro da PF que questionou quer dizer que quis ser ao contrário do que todos estavam falando começou a ser investigado olha o nível que nós chegamos então se você tiver um pensamento diferente você pode até ser preso é isso bomba exército na mira da PF e quartéis podem ser alvos da justiça olha aí os melancias estão sendo investigados temos que ficar de olho nisso pesquisa revela dado preocupante sobre a popularidade do STF parece que o Alexandre Moraes estava mentindo mais uma vez quando ele disse que a grande maioria do povo brasileiro gosta deles porta-voz do Hamas encerra entrevista depois de ser questionado sobre essas cidades primeira coisa porta-voz do Hamas meu amigo nós vivemos num mundo que eu pensei que só o Brasil tinha essas coisas eu estava uma vez muitos anos atrás quando eu fui de férias para o Brasil deve ser uns 20 anos atrás eu estava dirigindo escutei na rádio era o sindicato clandestino de combis cara eu parei para tentar entender peraí eu estou escutando na rádio que era uma greve do sindicato das das combis clandestinas aquela não sei nem como é que fala mais aqueles carros que levam gente lá combizinha aquelas lotação acho que é lotação que fala sindicato clandestino das lotações em greve porra se é clandestino como é que pode ter greve como é que um sindicato de lotação clandestina então são coisas assim que se fala assim mano é só no Brasil não Hamas tem porta-voz é mole grupo terroristas com porta-voz aí ele não quis falar sobre assassinato esse aqui é um médico o médico que todos nós vimos que derrubou uma senhora de maneira proposital que deveria estar preso já ele deu o depoimento à polícia mas o mais interessante é que ele fala aqui ufa pá 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 fora Bolsonaro fora Bolsonaro é o que o rapaz que derrubou a senhora gritou obviamente ele fez um L esse esse crápula obviamente e aí ele disse que não ele pensou que a senhora estava com guarda-chuva ia bater nele além de vagabundo covarde é mentiroso é mentiroso porque todo mundo viu a imagem só que ele fez o L e aí cadê o pessoal do ódio cadê o pessoal de extremo tá provado mais uma vez que ele fez o L contas de governo Lula tem rombo de 93 bilhões Brasil está totalmente arrombado não quero as forças armadas na favela brigando com bandido diz Lula não porque Lula tem pena dos bandidos porque o bandido de acordo com Lula é uma vítima da sociedade e aqui algumas perguntas que as pessoas fizeram no nosso canal e eu vejo isso cada vez mais eu tenho que ajudar as pessoas a entenderem né Fábio essa falação de que Lula não é Lula que já morreu em novembro de 2022 afinal de contas é ou não é verdade dona Margarida se a senhora precisa perguntar pro Fábio que se Lula morreu ou não morreu é que realmente a senhora tá muito confusa é claro que Lula não morreu é claro que isso aí são teorias de conspiração são pessoas que estão atrapalhando a direita brasileira são pessoas que estão enganadas estão em grupos em bolhas e eles não conseguem sair dessas bolhas e ficam criando essas coisas então a senhora precisa sair dessas bolhas precisa ter cuidado com esses grupos de Telegram nós precisamos combater esses grupos com mais informação então hoje em dia tem photoshop hoje em dia tem cara hoje em dia você pode imitar a voz de uma pessoa você pode imitar tudo então o que eles fazem pra mentir e dizer que Lula tá morto eles criam imagens tudo mentira tá o Lula tá vivindo a Silva estuprando o nosso Brasil então não acredito nessa mentira tá aqui ó qual Lula tem um morto e quatro clones a pergunta tem quem tá governando é o STF bom eu acredito que quem tá governando em certa parte é o STF mas não existe Lula morto o Lula tá vivindo a Silva fez aniversário hoje tá bom e não existe esse negócio de clone mais uma mentira do pessoal aí querendo confundir vocês Lula não sai não tô cansada de ouvir pode ser o fim de Lula e o homem tá firme com todas as cagadas que ele faz a direita tá mais do que unida e Lula aparece sem que ninguém tire ele do poder bom vou tentar alguns pontos aqui a direita não está tão unida assim como se pensa tá mas também não tá tão separada mas por exemplo olha a questão de São Paulo São Paulo nós estamos lutando para a prefeitura de São Paulo o partido do presidente Bolsonaro o PL junto com o Bolsonaro eles querem escolher o Nunes mas o Salles também quer ser um candidato então provavelmente o Salles vai sair do PL e vai entrar como candidato ou seja isso é uma direita unida? não se a direita tivesse unida todos apoiariam o Salles ou todos apoiariam aquele que o Bolsonaro indicar mas nesse caso nós possivelmente teremos 12 candidatos da direita disputando pela prefeitura de São Paulo e isso será o grande tiro no pé aonde o Boulos vai ganhar se a gente dividir a direita o Boulos ganha então nós temos esse problema no Brasil e outro ponto eu expliquei para as pessoas algumas pessoas entenderam errado o Lula cai sim o Lula vai cair na minha opinião como todos vocês sabem em 2026 para que o Lula caia em 2026 ou seja seria a guerra final a batalha final ele tem que cair em várias vezes o Lula tem que perder na economia o Lula tem que perder na questão cultural o Lula tem que perder perder o Lula tem que cair várias vezes para que a gente vença uma vez por todas o Lula nas urnas em 2026 é isso a pessoa tem que entender isso não é varinha mágica o Lula vai cair caiu acabou não eu fiz um exemplo igual o Neymar aí o cara falou não gosto quando você compara o Neymar com o Lula falta de interpretação não estou comparando o Neymar com o Lula estou dizendo que o Neymar cai várias vezes e se levanta o Lula é a mesma coisa ele vai caindo e se levantando vai caindo e se levantando até que chegue em 2026 ele caia de vez e nunca mais volte para a política tá bom? Deus abençoe todos vocês vocês têm um dia maravilhoso desculpa aí por ter passado um pouco por 40 minutos eu queria terminar 10 minutos atrás mas Deus abençoe a todos vejo vocês amanhã às 6 da manhã nosso horário fixo 6 e 20 horas tchau tchau te vejo amanhã